Em sessão remota que aconteceu na tarde de terça-feira, 23 de fevereiro, com transmissão pela internet, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 78 processos da pauta número 13. A sessão foi conduzida pelo vice-presidente do TCM, conselheiro Daniel Goulart, e contou com a participação dos conselheiros Sérgio Cardoso e Francisco José Ramos, dos conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e do procurador de contas Henrique Pandinha. Foram aprovados balancetes, concessões de pensões, aposentadorias e editais de concurso público de cidades como Anápolis, Barro Alto, Bonópolis, Campos Verdes, Séries, Clichás, entre outras. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. Acompanhe as notícias nas redes sociais e o programa TCM Notícias na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.